E aí, gente, tudo bem? Está começando mais uma ideia direta da pré-estreia de Além do Guarda-Roupa, a mais nova série da HBO Max, inspirada em séries coreanas. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Vem! Oi, Pyong, tudo bem? Como é que foi falar coreano em uma produção que você nunca falou coreano ao vivo? Foi muito desafiador, porque meu coreano é fluente, mas não é nativo. Então eu treinei bastante pra poder falar num tom certinho, sabe? Eu vi você falando coreano com os meninos. Ah, é? Então, coreano eu falo fluente. Agora, gravar uma série, ter que atuar. E tinha palavras que eu também não sabia o que significava. Porque a sua é pior que a minha, porque você é português, inglês e coreano. Eu só sou português e inglês. Você pensou em português ou já pensou em coreano? Lá eu tinha que pensar mais em coreano pra manter a fala dentro e lembrar do contexto das coisas. Então eu ficava pensando em coreano. Mas era engraçado, porque tinha que falar em português uma hora com o pessoal do elenco. Aí coreano com eles. Aí às vezes acontece a gente ter que falar em inglês. Aí você fica em três línguas ao mesmo tempo. Deu bug? Dá um leve bug. Obrigada, viu? Que isso. Bom te ver. Tudo bom? Você é coreana. Como é pra você estar numa série inspirada em um K-drama? Eu convivi muito com a cultura, porque meus pais são sul-coreanos. Apesar de eu ter nascido no Brasil. Então pra mim é uma série que retrata os dois mundos que eu sempre vivi dentro. E é muito interessante como as culturas se misturaram e deram muito certo. E eu tô muito ansiosa pro pessoal sentir a nossa animação e nosso amor que a gente colocou nesse projeto. Vocês cheiram como a Carol gosta de K-pop ou não gosta? Tive muito contato crescendo, né? Eu nunca... não gostei de K-pop. Eu acho que eu não tô muito atualizada dos grupos recentes, mas eu amava Big Bang, 21, Sister, esses grupos mais antigos. Eu cresci escutando eles. Mas o que você mais gostou de trazer as suas duas culturas na série? Ai, eu gostei muito como a gente se conectou, o elenco brasileiro e coreano. Muito bizarro e maravilhoso. A gente se deu muito bem. A gente se ama muito de coração. A série fala muito sobre a nossa amizade, mas a gente só conseguiu mostrar ela do jeito que a gente mostrou, porque realmente foi o que aconteceu na vida real, atrás das câmeras, sabe? Acho que essa foi a parte mais bonita. E você ensinou português pra eles, assim? Ah, então. A gente ensinava português, eles ensinavam coreano, o elenco brasileiro. E a gente se comunicava com mímica, com inglês meio quebrado. E era isso. A gente deu um jeito. Obrigada. Sucesso pra você. Obrigada. Adorei sua roupa. Obrigada. Minha mãe que fez. Minha mãe que bonita. O que é? Não se vejo, não se vejo. Qual é a dificuldade de fazer uma produção no Brasil? Português, eu acho que a gente não sabe o que é um pouco difícil de falar. Talvez o idioma, né? Porque a gente fala português aqui no Brasil e eu não entendo português. Então talvez essa parte seria a parte desafiadora que eu citaria. Mas graças a Deus a gente tem pessoas como a Gabi pra ajudar, né? Se não tivesse nada, não tivesse nada. Se ela não estivesse com a gente, a gente não teria feito nada. Vamos lá, Gabi. E como é pra você fazer parte de uma produção brasileira, assim? Estar no Brasil e atuar no Brasil? Realmente não imaginava que eu viria aqui no outro lado do mundo gravar uma série brasileira. Isso foi uma coisa bastante curiosa, surpreendente. Porém, muito legal também. E durante as filmagens foram momentos bastante felizes. As pessoas eram muito gentis e muito boas. Então foi muito bom. Muito obrigada e sucesso pra você. Muito obrigada. Muito obrigada. Como é pra você estar em uma série brasileira? Primeiramente, estou muito feliz e honrado de estar fazendo parte de um projeto, de uma série no Brasil. Estou vivendo momentos felizes. Do que você mais gostou no Brasil? O que você mais gostou no Brasil é o Brasil, a energia do Brasil, das pessoas que eu encontrei aqui no Brasil. Eu gostei muito. E também a gentilidade, né? O jeito gentil do brasileiro. Muito obrigada e sucesso pra você. Obrigado. Prepare-se pra conhecer algo tão impactante na história da música, quanto a descoberta das notas musicais por Pitágoras. O ACT! E aí, tudo bem? Como é fazer parte dessa série? Você já acompanhava a cultura coreana, que nem sua personagem, ou tipo, nada assim? Nada. Eu não conhecia nada. Eu tive que entrar de cabeça mesmo pra conhecer um pouco mais de K-pop, de dorama, que a minha personagem ama. Ela é fanática, apaixonada. E foi uma das coisas que salvou ela, sabe? Como a gente diz, nós atores, que a arte salva, a arte do ACT salvou a Nayara, de alguma forma. Você transmite uma energia muito boa, você sabe. Ai, obrigada. Você é muito feliz. Dá vontade de dar uma próxima. Obrigada, amor. Muito sucesso pra você. Pra nós, muito obrigada. Obrigada. Como é que foi fazer parte desse universo coreano-brasileiro, assim? Foi uma aventura maravilhosa e, pra mim, um privilégio, porque eu pude entrar em contato com uma nova cultura pra mim. Então, acho que eu saio bastante enriquecida desse trabalho. E você trouxe aquela pitada sua de comédia, né? Você sabe que não? Você sabe que nesse trabalho eu tô mais dramática do que na comédia? Sempre tem um negocinho, mas acho que a minha personagem vai surpreender. Nossa, você tá linda hoje. Ah, você também. Olha ela, que chique, gente. Obrigada. A gente se arruma, né? Pra ver as pessoas. Conta um pouquinho sobre sua personagem na série. Minha personagem é a Vera, na série Além do Guarda-Roupa, que é uma personagem muito centrada, assim, no meio daquela loucura de todos os outros personagens com mil questões e problemas pra resolver. A Vera é a mulher, a mãe. Eu não posso dar muito spoiler, né? Mas assistam Além do Guarda-Roupa, que tá incrível. Obrigada. E sucesso pra você. E aí, tudo bom? Conta um pouquinho como é pra você participar da primeira série inspirada em um dorama. Gente, surreal, assim. E sendo bem sério, eu não conhecia muito esse mundo do K-pop, do dorama, tudo. E é mais especial pra mim ainda, porque o meu primeiro teste em 2019 foi pra HBO Max, na série Euphoria, na segunda temporada. Então, tá nesse projeto, como meu primeiro projeto na audiovisual, é assim, é só agradecer, gratidão. E tô muito ansioso pra vocês verem. Tá muito, muito, muito lindo. Muito lindo. Vontade de roubar o sobrenome dele, gente. Não sei porquê. Eu te dou o meu, você me dá o seu. Qual que é o seu? Cavalcante. Cavalcante? Gabriel Cavalcante? Acho que fica legal também. A gente troca, então. Oi, gente, sou o Gabriel Cavalcante. E eu sou Maria Coppola, tudo bem com você? Como é pra você estar nessa série? O primeiro série inspirada em um K-drama brasileiro. Então, é muito legal, eu tô muito feliz. É um projeto que eu tenho certeza que o público vai se identificar, as pessoas vão gostar dos personagens, da nossa história. Você arrasou no Depois dos 15. Ah, é? Obrigado, eu tô muito feliz. Eu assisti, foi muito bom. Que bom, é um projeto muito legal também. E lançar esses dois juntos faz com que tudo seja mais especial. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigadão. Obrigada. Eu quis ser bailarina, mas parece que eu tô me dobrando em duas pra chegar em um lugar nenhum. Tudo bom. Como é pra você ter esse elemento da dança em uma série, o balé, mais precisamente? O balé está inserido sempre bom, porque é uma divulgação da nossa arte. E como eles colocaram de uma maneira lúdica e também mostrando a perseverança da atriz principal. Como é importante, aliás, pra qualquer um, em qualquer arte, ter perseverança pra poder vencer. Tem uma mensagem muito bonita dentro dessa série. Muito obrigada. Muito obrigada. Sucesso pra você. Obrigada. E aí, tudo bom? Conta um pouquinho pra gente sobre o seu personagem. Posso falar que é um personagem bem interessante, né? Eu sou muito grato por ter participado pra HBO Max, além do Guar Roupa, agência Haifa e tudo mais. Mas acredito que todos vão se emocionar. Eu acredito que as pessoas que vão assistir em outros países na Coreia, eu acho que elas vão sentir um pouquinho do que é o Brasil também. Muito obrigada e sucesso pra você. Minha primeira entrevista, hein? A única coisa que eu sei em coreano é anhyoaseo, que é oi, tudo bem? É importante no finalzinho você fazer um charminho. Anhyoaseo! Que coincidência te encontrar, que você nem gosta disso, né? Imagina, nem gosto, nem tá tocando Black Pink nesse exato momento, que eu não vou me concentrar nem um pouco, brincadeira. Tudo ótimo. E aí, tá ansiosa pra série? Tô. E eu tenho spoiler, mas eu não posso contar agora, mas... Pera, ela vai contar pra mim no meu jogo. Ah, esse é legal de saber. Eu amei esse spoiler. Mas agora não dá pra falar. Depois vocês vão descobrir o spoiler. Porque os episódios são semanais, então... Depois vocês vão descobrir. Lá pro dia 1º de agosto. Exatamente. Exatamente. Ai, eu sou ansiosa. Eu também. Vocês, Kim Kudin e Jin Kwon. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da pré-estreia de Além do Guarda-Roupa. E Além do Guarda-Roupa, tá disponível na HBO Max, hein? Não esquece de assistir, já deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.